Super N, primeiras notícias. O Senado aprovou na semana passada um projeto que altera a Lei Maria da Penha ao permitir que delegados concedam medidas protetivas de urgência a vítimas de violência doméstica. Atualmente apenas juízes podem definir as medidas. Pois é, para falar com a gente a respeito dessa medida e nos ajudar a entender melhor o que isso significa, o que de fato muda, a gente recebe aqui nos estúdios da Super Notícia FM a advogada Bárbara Lameiras, que atua diretamente na defesa de mulheres. Bom dia, Bárbara. Bem-vinda aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia. Então, essa alteração que foi aprovada agora pelo Senado, a gente está aguardando a sanção do presidente, ela está causando uma polêmica muito grande. Por quê? Dentre outras coisas, mas a polêmica maior é realmente essa questão da medida protetiva poder ser deferida pelo delegado, o problema maior é, num primeiro momento, isso parece ser uma questão muito positiva. Eu confesso que quando eu vi, eu achei que era uma questão muito positiva. Por quê? A gente enfrenta um processo muito moroso hoje. Muitas vezes a pessoa aguarda, às vezes, dez dias, um mês para ter a medida deferida e, às vezes, até mais tempo para o agressor ser intimado dessa medida. Então, por que isso não seria positivo? A crítica maior a essa alteração é que o delegado teria que fazer, uma delegacia que já está soberbada de trabalho, ela já não consegue fazer o serviço que ela tem que fazer, abrir o inquérito, ela vai ter, além de todo o serviço que ela já tem, ela vai ter que deferir a medida e intimar o agressor. Se já não existe pessoal suficiente para fazer todo o serviço atual, quem é que vai intimar o agressor? Entendeu? Existem outras críticas também. Eu ia te perguntar isso, Bárbara, porque quando você falou dessa questão que, no primeiro momento, a gente pensa que essa medida é positiva, eu também tive esse entendimento, porque a gente pensa que vai ser mais rápido. Só que, conversando com algumas mulheres, inclusive engajadas na causa feminista, algumas delas falavam sobre a questão de que a mulher passaria a ter menos acesso à justiça nesse caso. Eu gostaria de saber se você confirmaria esse ponto também de negativo nessa medida. Eu confirmo sim, Delma. No primeiro momento, também pensei o contrário, é engraçado, mas como a medida deveria antes ser deferida só pelo juiz, a delegacia não era o único canal de acesso da mulher. Ela poderia procurar diretamente o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo diretamente o juiz, a vara da mulher, e eles encaminhariam a algum lugar. Agora, parece que fica uma sensação de que ela só precisa procurar a delegacia. E um outro ponto também. O delegado acaba deferindo a medida e a gente fica com medo de que o juiz vai só verificar aquilo e confirmar. Não vai, de fato, verificar se está certo, se está errado. Apesar de a lei determinar um prazo de 24 horas para envio à justiça e o juiz pode manter ou não a medida, a gente acha que, como o delegado já vai ter deferido, ele vai acabar só confirmando. Pode acontecer isso, não necessariamente, mas pode. E vai acabar afastando do Ministério Público, porque o que vai ficar como um senso geral, um senso comum, é que a mulher precisa ir à delegacia. Ah, o delegado é que defere, né? Então, o medo maior é esse. A gente volta para aquele velho problema, então, da falta de estrutura no judiciário, que não se resolve nunca, né, Bárbara? Exatamente, Rodrigo. E da própria delegacia também, né? Porque se a delegacia já é tão morosa, por que pensar que com essa nova medida o problema vai ser resolvido? É mais uma função para o delegado. A lei não criou em nenhum momento, não previu em nenhum momento, orçamento para essas delegacias. E não existe previsão de que isso venha a acontecer num futuro próximo. Então, como que o agressor vai ser intimado? A gente fica numa sensação de que a mulher vai acabar desprotegida, mais ainda do que ela já se encontra hoje, porque ela sai de lá com a medida protetiva na mão, pensando que ela está protegida. Mas o agressor não foi intimado. E quanto tempo leva para ser uma medida protetiva dessa? Hoje, qual é o tempo mesmo? Hoje, varia muito. O prazo que a lei prevê hoje é que o delegado precisa mandar para o juiz em 48 horas. Mas, às vezes, a delegacia não tem estrutura suficiente para receber essa mulher. Ela faz o boletim de ocorrência, mas vai marcar uma entrevista com a mulher para daqui uma semana, duas semanas, ou até mesmo um mês. Até lá, às vezes, um crime já aconteceu. Essa mulher, às vezes, já perdeu a vida, como a gente noticia aqui, crime passional. Pelo menos, aí, uma vez por semana, a gente tem uma notícia dessa, né? Isso mesmo, Rodrigo. A intenção legislativa noticiada foi evitar exatamente isso. Mas a gente não está entendendo que isso vai, de fato, acontecer. Desculpa, Laura, mas eu digo assim, por exemplo, mas já tem um movimento contrário a isso, contrário a essa medida protetiva? Porque até agora, medida protetiva não, essa mudança na concessão das medidas protetivas. Isso até agora foi aprovado no Senado. Mas qual que é o próximo passo agora? E se você tem notícias de algum movimento já contra isso? Tem vários movimentos. O Conselho Nacional do Ministério Público já se posicionou contrariamente. O AOAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também se posicionou contrário. A Defensoria Pública está contrária. Todo mundo está pedindo que o presidente, que agora vai para a sanção dele, né? Vete este artigo somente. Porque a lei, essa alteração, ela tem três artigos. Os outros dois, eles preveem, por exemplo, que os estados deem preferência para que o atendimento seja feito só por mulheres na delegacia. O que a lei, Maria da Penha, já tem. Essa previsão, ela já existe de uma forma mais sutil. Na minha opinião, não precisaria dessa previsão nessa lei. Mas, assim, não tem problema nenhum. Quanto mais, melhor. Então, somente este artigo, que é o 12B, que vai entrar na nova lei, né? Na lei Maria da Penha, é que está tendo pressão para que o presidente Temer vete. E, além disso tudo, daí, de não ser efetivo, né? E de deixar a mulher em mais, numa condição de desproteção, ele ainda é inconstitucional. O Ministério Público fala, o AB fala, e nós advogados também entendemos. Por quê? O poder, a separação de poderes, define como... O juiz é que tem que fazer as medidas protetivas, né? Não é dever da autoridade policial. Isso é o poder do Estado, da jurisdição. Ok, Bárbara. Então, a gente começa a torcer, por tudo que você explicou aqui, que essa medida, ela realmente não passa do Senado. E, passando, que chegue no presidente Temer, que ela seja vetada, né? Porque já é complicado combater essa violência contra a mulher. E, quando vem esse tipo de coisa, que vai complicar ainda mais a vida da gente, a gente tem que, realmente, reclamar e não deixar que isso passe. Bárbara Lameiras, que é advogada, que atua diretamente na defesa de mulheres, nossa entrevistada aqui no Super N Primeiras Notícias. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom dia.